O início do verão, férias escolares estão aí, então aumenta a procura por aulas de natação para a criançada. Eu aprendi a nadar praticamente sozinho, eu sou autodidata. Eu aprendi a nadar sozinho lá no Rio Marinho, quando dava para nadar. Hoje em dia, veio o Valão, quando dava para nadar. Mas hoje em dia, uma piscininha pega bem para a criançada, hein? Fala aí, Gabi. E como pega bem, Dudu? Olha que delícia essa piscina. A gente está aqui numa escolinha com a professora Karim Venturinha, que é professora de natação. Ela que é professora de natação. Então, Dudu, a gente vai conversar com ela aqui, porque período de férias escolares e de verão, Karim, aumenta a procura dos pais para esse tipo de aula para as crianças? Aumenta muito, é verão, é tempo de praia, piscina e os pais precisam ficar atentos. Prevenção é o melhor. Criança, próximo da água, dentro da água, os pais ali, ó, vigilante o tempo inteiro. Isto é essencial. E uma outra maneira de prevenção é o quê? Aula de natação. Aula de natação salvam vidas. Segundo o DataSus, compilado com o Sobrasa, 1.500 crianças morrem afogadas por acidente diariamente. Então, a prevenção é o melhor. Então, nós precisamos conscientizar a população. Então, Karim, a gente está vendo, podemos mostrar as crianças ali? Vamos lá. Elas já estão ansiosas para entrar na água. Mostra para a gente a aula que a gente vai fazer aqui para aprender a nadar. Todo mundo vai dar um tipo! Ai, que delícia! E Karim, conta para a gente qual é o princípio. A gente vê que as crianças tão pequenininhas, tão fofinhas, qual é o início para os pequenos a aprenderem a nadar de forma segura. Chega aqui pertinho de mim, você consegue? Vou sentar aqui do seu lado também. Para mim, a causa de morte é de 1 a 4 anos. Essa turminha é de 3, 4 aninhos. Então, a gente ensina o quê? O nado sobrevivência. Cair na piscina, conseguir levantar, flutuar, segurar na borda da piscina. Vou fazer com eles aqui para vocês. Vê, ó! Vou pegar aqui. Vem cá, Valentina! Agora ela está mostrando, usando a Valentina como exemplo de aula. O que você vai fazer com a Valentina, Karim? Eu vou fazer com a Valentina aqui, ó. Ela caiu na piscina. Já tem um alto salvamento, ó. Então, as crianças já aprendem desde cedo como não afogar. Então, ensinar isso desde cedo é muito importante para evitar problema. Até porque verão, as pessoas vão para a praia, ficam muito na piscina. As crianças aproveitam muito o calor danado. Então, isso é muito importante. É muito importante esse alto salvamento. A gente ensinar esse alto salvamento. Então, é muito importante que os pais coloquem as crianças nas aulas de natação. Também, Karim, misturar essa... Ensinar, de fato, a natação, mas de forma lúdica. Eu estou vendo que tem uns brinquedos. Explica para vocês esses brinquedos. Essas argolas. A criança gosta de brincar. Brincar também é essencial. Então, a nossa aula é lúdica, né? Eu estou jogando objetos no fundo da piscina para que elas aprendam a mergulhar. Um, dois, três e... Fofuxa, quem vai pegar o peixe? Valentina Segundo! E essa fofuxa aqui também pegou. Conta aqui, você gosta da aula de natação? Goste bastante? E você já mergulho? Então, mostra para ti o mergulhão que você sabe dar. Bem bonito, Edina. Ai, parabéns! Olha só, já sabe nadar, já está aprendendo a nadar sozinha. Agora, Karim, também dá aula para crianças de várias idades, não só os pequenos, né? Não, não. Natação pode ser o primeiro esporte da sua vida. Lá na primeira, primeiríssima infância, que é de zero a três anos, já pode nadar. Mas se você que é adulto e não sabe nadar, também pode entrar numa aula de natação. Para todas as idades. Para todas as idades. É o meu caso, viu, Dudu? Porque quando os meus pais me colocaram pequenas na natação, eu tinha preguiça de acordar cedo para ir para a aula. Então, hoje, eu só nada o cachorrinho, viu? Então, ainda tenho salvação. Não tem cabelo, né, não, Dudu? Aliás, o primeiro modelo, não, esqueci. Esqueci. Estilo, o primeiro estilo que a gente aprende a nadar é cachorrinho. Depois, a gente aprende os outros. É por aí. Obrigado, obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi.